Boa noite para você que acompanha o Resumo do Dia, o podcast do NSC Total. Eu sou o jornalista Eder Curse. Me acompanhe para ficar por dentro das principais notícias desta sexta-feira, 27 de agosto. Santa Catarina tem novas regras para o setor de eventos, casas noturnas e estabelecimentos que trabalham com alimentação. Em regra geral, a partir de segunda-feira fica estipulado um número máximo de pessoas de acordo com o nível no mapa da Covid em Santa Catarina, sem abrir mão do distanciamento, que também muda conforme a matriz de risco. Veja na coluna de Rafael Fará, o NSC Total, o link está aqui na descrição, os detalhes das novas regras. Ainda sobre pandemia, um relatório da Diretoria Estadual de Vigilância Epidemiológica, a DIV traz dados alarmantes sobre os óbitos de gestantes e puérperas em Santa Catarina. Nos sete primeiros meses de 2021, o número de mulheres desse grupo, que foram vítimas fatais da Covid-19, já é dez vezes maior do que os óbitos ocorridos em 2020. Desde o início da pandemia, 35 grávidas e puérperas morreram em Santa Catarina vítimas da doença. Mudando de assunto, nesta sexta, mais uma polêmica envolvendo a educação em Criciúma ganhou repercussão na internet. Uma escola particular da cidade suspendeu um grupo de alunos do nono ano flagrados fazendo apologia ao nazismo. As imagens foram divulgadas em redes sociais e mostram os estudantes fazendo saudação nazista. Segundo o colégio, o caso aconteceu há três meses. E agora um alerta. É falso o e-mail pedindo fotos dos seios de mulheres que receberam a vacina da Pfizer em Florianópolis. A mensagem, supostamente enviada pela prefeitura da capital, diz que o órgão está analisando os efeitos colaterais da vacina. A prefeitura esclareceu o boato e alertou para as fake news. E a população de Santa Catarina, em 2021, é de 7.338.473 habitantes em 295 municípios, segundo a estimativa do IBGE. O dado, com o total de habitantes dos estados e dos municípios, é divulgado todo ano e se refere a 1º de julho deste ano. A população de Santa Catarina teve um aumento de 1,1% nos últimos 12 meses, se comparada com a estimativa do IBGE em 2020. E a família Schirman está de malas prontas para uma nova aventura em alto mar. Famosos pelas expedições oceânicas ao redor do mundo, os catarinenses partem para mais uma jornada, agora batizada de Voz dos Oceanos. A navegação deixa Balneário Camboriú, rumo à Nova Zelândia, neste domingo. A iniciativa conta com o apoio do Programa da ONU para o Meio Ambiente. Boa sorte e boa viagem à família Schirman! O podcast resumo do dia do NAC Total está disponível nas principais plataformas de áudio e no YouTube. Mais informações você confere nos links que estão aqui na descrição e no nosso portal. Até mais!